Nos nossos projetos, muitas vezes a gente tem o desafio de incorporar metais e coisas que precisam de brilho. Como fazer isso? Quais equipamentos a gente precisa? Vamos responder isso nesse vídeo. Vamos lá! Olá, eu sou o Will Araújo e essa é a oficina Carcará Garage, uma oficina caseira de faça você mesmo, que é puro hobby. E se você gosta desse conteúdo e ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever aqui no canal. Peço também que compartilhe o vídeo e deixe o like. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a sempre produzir conteúdo para você. Bom, já faz algum tempo que eu estou querendo dar um brilho em algumas coisas aqui na oficina, principalmente nessa peça aqui, que era da minha bisavó. Mas eu confesso que eu não tinha equipamento adequado para isso, nem conhecimento. Então, fui dar uma pesquisada na internet para ver como é que a gente pode incorporar peças brilhantes e que precisam de um polimento nos nossos projetos. Então, eu adquiri umas peças que eu vou mostrar para vocês, coisa bem simples mesmo, que a gente vai usar com a furadeira. E vamos fazer esse processo junto, vamos aprender junto aí. Eu dei uma boa pesquisada, vamos ver o resultado. A gente vai ver se funciona aqui na hora, na bancada, viu? Vamos lá. Então, pessoal, o kit que eu comprei foi esse aqui, que vem com seis boinas e um adaptador para furadeira. Eu comprei no Mercado Livre, não estou fazendo propaganda aqui. Ele vem com seis boinas, essa daqui vem com sisal, essa daqui de algodão encerado, uma de brim, duas de algodão cru e uma de flanela. Além desse adaptadorzinho que a gente vai colocar na furadeira. Eu até já tinha aqui uma de algodão e uma de brim, mas eu confesso para vocês que eu não estava usando corretamente. Para usar essas boinas, é preciso ter um certo conhecimento de qual boina, em qual momento e, principalmente, a gente precisa associar as boinas com as pastas de polimento. Eu tenho três pastas aqui. Eu tenho a verde, que é para dar polimento e ilustrar metais e cromados, desta marca aqui. Tenho esta outra, que é a Rubro ou a 25, que é para latão. E tenho esta branca aqui, que é para plásticos, plásticos, acrílicos e pintura, em geral. Então, vamos fazer uns testes aqui em algumas peças. Então, esta é a peça principal que me fez fazer toda essa pesquisa. Eu quero dar um polimento nisso aqui. Olha que bonito. Era da minha bisavó. É algo egípcio. Não sei se é mesmo lá do Egito, se ela comprou em alguma das viagens. Ou se isso é coisa feita aqui no Brasil. Realmente, eu não sei. Se alguém souber aí, fala para a gente aí nos comentários, tá bom? Mas eu separei também algumas coisas muito comuns aqui, que a gente pode precisar dar um polimento. Então, eu tenho esse puxador aqui antigo. Tem aqui uma pecinha que era de minha mãe. Era um sininho que eu pretendo restaurar. Tem esse puxador de plástico aqui também, que está bem arranhado. E dois parafusos. Vocês sabem que eu não gosto de deixar parafuso aparente, mas aqui são dois parafusos inox e um de latão. Que pode dar um design bacana em alguns projetos, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue dar um brilho nesse material aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma lavada em tudo, para tirar gordura, esse tipo de coisa, deixar secar e aí vamos polir. E aí eu vou explicar os passos de como a gente vai fazer esse polimento. As peças já estão bem secas e eu agora vou montar aqui o kit. Vou usar aqui a Top Shark TSE-D2, que vocês já conhecem aqui do canal. E vou começar aqui pela pecinha de plástico, ó. Para polir o plástico, segundo o fabricante, nós vamos usar a pasta branca e a boina de algodão cru. Olha, arrancou a tinta. Já fica aí o aviso, viu? Se for polir esse tipo de material aqui, ó, não dá certo não. Mas olha, eu fiquei na dúvida aqui. Será que dá certo com outro tipo de plástico? Vou testar aqui na minha velha furadeirazinha. Vou testar aqui, ó, que está bem arranhado. Será que vai funcionar? Vamos ver. Olha, até que dá uma melhorada, viu? Aqui onde eu fiz o polimento e aqui onde eu não fiz o polimento, ó. Bom, eu acho que dá uma vidazinha nova no plástico, mas nada tão maravilhoso assim. Comenta aí o que você achou. Agora vamos testar com esse aqui, o sininho. Eu acho que é inox, né? Não sei bem. Bom, eu não tenho a pasta marrom, então eu vou usar a pasta verde com brim, depois a pasta branca com algodão e depois a pasta vermelha com algodão resinado. Não é essa a sequência indicada pelo fabricante. Ele indica primeiro passar a pasta marrom com essa boina aqui com sisal. Mas eu não tenho a pasta marrom, então eu vou de verde com brim e depois eu sigo a sequência aí do fabricante. Arama. Não sei se a câmera vai conseguir traduzir exatamente o que eu tô vendo aqui. A diferença brutal. Olha só o que aconteceu. Quando eu passei a pasta vermelha aqui com o algodão encerado, ele deu uma amarelada aqui, ó. Talvez eu pudesse ter parado naquela segunda etapa. Ou não sei se eu passei cera demais. Aqui tava a situação ideal, ó. O amarelo continua aqui, ó. Deu uma melhorada, mas parece... O que é, criatura? Tô gravando. Hein? O que é que você quer? Depois eu vou brincar. Vai lá, vai. Tô gravando agora. Aqui deu esse amarelado aqui que eu não gostei. Bom, agora vamos testar isso aqui. Então eu vou passar a verde com brim e depois a vermelha com a flanela. Agora eu vou passar a vermelha e espero não estragar tudo de novo, hein? Olha só a diferença onde a gente poliu aqui e onde não poliu aqui, ó. Bom, agora que eu já vi que se o negócio não for feito direito pode dar problema, eu vou testar aqui no cantinho. Eu vou de verde com brim e depois de vermelha com flanela. Vamos ver. Bom, agora que eu vou passar a verde com brim e depois de vermelha com a flanela. E madeira, faz diferença se poliu ou não? Eu tenho tido um resultado muito bom com a cristal cera aqui, ó, da Dry Leves. Vou mostrar pra vocês e vocês tiram a conclusão aí. Pedaço aqui de guajará e eu vou usar, então, brim. Pedaço de roxinho agora. Olha, eu sempre quis fazer um vídeo assim, no qual eu testasse aqui e aprendesse junto com vocês aqui. E é interessante pra gente ver a reação, né? Eu me diverti bastante, eu não sei vocês, mas se você se divertiu, vale um like, né? Agora, vamos ver aqui o resultado e conversar sobre o que a gente aprendeu, né? Bom, em primeiro lugar, aprendi que nem tudo pode ser polido, né? Tem que ter cuidado, porque senão o polimento pode piorar a situação. Bom, aprendi também que o resultado pode ficar muito bom, mas é preciso dominar bem a técnica, né? Dosar a força, a velocidade, a quantidade de pasta, né? Tudo isso vai influenciar. Gostei bastante do resultado desse puxador. Depois eu vou terminar de polir aqui. Achei que o resultado ficou muito bom mesmo. Os parafusos de latão e inox que meu irmão Newton me presenteou, ficaram muito bons, olha. Dá pra incorporar em alguns projetos, deixando esses parafusos bem à vista, propositadamente. Acho que vai ficar bem legal. Bom, também fiz o polimento usando a cristal cera com as madeiras, só que tem um detalhe. Embora aqui a gente já consiga ver o brilho, né? A gente puxou com a cera, é preciso que a madeira esteja muito bem lixada. Os poros aqui bem fechadinhos, aí a gente vai ter um resultado melhor. Ainda assim, ela puxa bacana aí no brilho. Bom, as boinas fazem diferença, então tem que saber usar os tipos corretos das boinas, conforme a gente falou, e aí os fabricantes têm as indicações. Um outro detalhe legal é que quem tem micro-retífica pode usar também para fazer polimento em pequenas peças, né? Bom, e aqui a cereja do bolo. Essa peça, na minha opinião, ficou lindíssima. Aí cada um tem o seu gosto, né? Mas eu gostei bastante, vou levar para casa e vai ficar pendurada lá em casa. Eu não vou empretecer mais ela aqui ao redor, não. Eu vou deixar assim, porque eu gostei muito, viu? Dá um efeito holográfico, dá para ver bem o desenho aí do egípcio aí, com sua caça. Eu gostei muito, para mim, estou satisfeito com esse resultado aí. E lembrar que você fez parte desse processo também, viu? Eu não estava sozinho, não. Estava aqui com vocês. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você é incrível e eu só tenho a lhe agradecer. Espero que esse vídeo lhe ajude a ter uma vida ativa e criativa. Faça você mesmo. Se cuida, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Abração! 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 Abração!